Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto que virou papo nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp durante a semana, que tem a ver com o poder que existe no nome de Jesus. Você vai entender mais ou menos por que nós debatemos ou iniciamos esse debate daqui a pouco através de um vídeo que eu irei mostrar para iniciar o programa, mas antes disso deixa eu apresentar um pouco dos pastores e convidados que estão aqui comigo hoje, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional, o pastor Eliezer Farias, pastor, bem-vindo ao Antenados. Olá, André, amigos, é um prazer estar aqui, espero que seja mais um debate esclarecedor em nome de Jesus. Também recebo, ó, viu, em nome de Jesus, a gente tem até essa mania na nossa fala, tudo é? Nós vamos conseguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós usamos isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Também recebo ele que é pastor-presidente do Ministério Vinde e Amados Meus e é conselheiro da mesa diretora da Faculdade Teológica Wittenberg e também presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Javes Brito. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a confiança, André, é um prazer estar aqui com todos os pastores, debatedores e também, né, que esse debate seja mais uma vez esclarecedor, mais uma vez um tema muito bem selecionado, muito interessante. Obrigado pela sua presença, pastor, também recebo ela, que é a pastora da Igreja Metodista em Irajá, pastora Glaucia Mendes, pastora, bem-vindo ao Antenados. Eu agradeço o convite estar aqui com vocês, eu acho que tem muita coisa bacana pra gente conversar sobre esse tema. Fiquem ligados que vai dar um assunto muito bom. Verdade, obrigado pela sua presença, também recebo ele que é teólogo e conferencista Max Cassim, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, André, pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Vamos aí debater pra gente tirar as dúvidas dos telespectadores nesse dia de hoje. Tem gente que gosta tanto de falar em nome de Jesus que bota até em nome de filho de Jesus, não tem? Tem essas coisas, a gente vai falar sobre isso aqui. Baraná Jesus. Mas na verdade, por que nós estamos debatendo sobre isso? A Bíblia fala que há poder no nome de Jesus, nós cantamos músicas, louvores, entoamos, até no nosso dia a dia, né, tudo em nome de Jesus. Até quem não é crente fala muito isso, eu já vi até pessoas falando coisas erradas. Tá, uns amigos meus, malucos, não sei o que, que, ah, eu vou sair, vou conhecer umas mulheres, não sei o que, em nome de Jesus, ou se Deus quiser. A gente fala muito isso também, né? A gente quer ditar o querer de Deus ou em nome de Jesus. Tem gente que compra carro, mete no carro, foi Deus que me deu, bota o nome de Jesus, usa às vezes até como um amuleto o nome de Jesus nas suas casas, em alguns locais, como se talvez aquilo pudesse, ah, o simples fato do nome estar exposto ali, através de um adesivo, de uma pintura, aquilo traria algum tipo de proteção sobrenatural ou divina. A gente vai falar sobre isso. E o que causou esse debate nosso foi um vídeo que aconteceu, foi enviado por alguns pastores em grupos do WhatsApp, onde um pastor fala que um demônio não saiu mesmo ele usando o nome de Jesus. Veja só o vídeo. Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Forte. Eu não vou querer me ater, e acho que foi até o meu posicionamento no grupo de alguns pastores que a gente tem, no erro que acho que foi depois, até de se expressar mal. Eu imagino que o pastor não soube se expressar. Eu me revoltei e eu mesmo expulsei como, tipo, no meu nome. Acho que ele está errado. E penso eu, imagino, que ele não quis dizer aquele tipo de coisa. E quero me abordar, então, a primeira parte da fala dele, que ele falou, já me deparei com situações de pessoas endemoniadas, onde mesmo usando o nome de Jesus, sai o nome de Jesus, todo aquele ritual que a gente, que cresce em igreja e já sabe como é, e ele usou o nome de Jesus e o demônio não saiu. Eu não vou falar da parte da revolta dele, porque acho que revolta não expulsa demônio. Acho que é o nome de Jesus mesmo, mas o próprio Jesus já falou. Existem caixas só com jejum e oração, então isso já denota. Mas deixa eu te ensinar, pastores. Qual é o poder que existe no nome de Jesus? Por exemplo, a gente viu uma situação de um pastor, de um líder espiritual, supostamente, falando que, numa questão de possessão demoníaca, o nome de Jesus não funcionou. Na verdade, a palavra de Deus, ela já diz, não resta dúvida, de que o nome mais poderoso de fato é o nome de Jesus no céu e na terra. Agora, a questão é como você vai fazer uso desse nome. Não está relacionado intimamente a quem usa o nome, mas como se usa o nome. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos um texto, quando os sete filhos de Seva quiseram brincar com o nome de Jesus, achando que aquilo de fato era um amuleto, e ele começou a falar, ó, conheço Paulo, conheço Jesus, conheço todo mundo. Mas vós, quem sois? E aí foi aquela vergonha para o nome de Jesus. Eu acredito que, com relação ao episódio que motiva essa nossa discussão para esclarecimento, primeira coisa, é um erro de semântica, é um erro no português, e falta de entendimento do que o próprio pastor está falando. Que, me desculpe, mas ele que está aparecendo um demônio com a mão toda e curvada ali. É ele que está aparecendo. Agora, o fato é que as pessoas querem estar totalmente erradas, envolvidas com o pecado, e usar o nome de Jesus para expelir demônio de quem quer que seja. Vai passar vergonha. Ander. Vai passar vergonha. Então, eu entendo que às vezes também tem a ver com quem fala, também necessariamente. Às vezes o cara quer dar uma de, não sei o que, de Jesus e está todo errado, mas também a gente vê muito da Bíblia, tá? Senhor, em teu nome, pai, em teu nome, expulsei demônio, fiz maravilhas, ou seja, ele conseguiu ter o êxito em algumas situações de cura, de maravilha, mas ele falou, olha... Mas muitos que dizem Senhor, Senhor também. Mas me deram nota o seguinte, mesmo alguém com uma vida errada pode fazer uso do nome e ter, talvez, algum tipo de resultado, de sucesso, de uso, né? Aí é que está a questão. Que é complicado, né? Se quem é errado, usa o nome de Jesus, não tem salvação, imagina como está a situação da vida de quem usou o nome de Jesus e não conseguiu nem fazer nenhum milagre com o nome de Jesus. Se ele usando o nome de Jesus e conseguiu fazer milagre e não tem salvação, imagina quem não consegue nem fazer nenhum milagre. O nome de Jesus é como se fosse, vamos dizer assim, é poderoso, como se fosse uma arma. Um fuzil é uma arma. Se você der um fuzil para uma criança, não vai conseguir atirar. Tem que ter todo aquele preparo para saber atirar com aquela arma. Dependendo, hoje em dia... Não, mas tipo assim... Dependendo da idade da criança. Não, criança, que eu falo, não. Não, criança, que eu falo criança, criança mesmo, né? Não é criança de 10 anos que está maior do que eu. Não, criança mesmo. Meu filho de 2 anos, vamos dizer assim. Claro, perfeitamente. Então, tipo assim, conforme foi aqui o falado, a questão dos filhos de servos, eles eram homens, eles eram sacerdotes, mas que eles usavam a prática de ganhar dinheiro com isso. E é da via da cultura em Éfeso ainda que eles acreditavam que os demônios eram expulsos por qualquer outro ou outros nomes de qualquer ou outros deuses. Quando eles veem Paulo expulsando os demônios, fazendo milagres e maravilhas, conforme os estudos vão deixar bem claro ali, na visão para a igreja de Corinto, Deus deu uma instrução para Paulo para a questão de visão. Quando chega na parte da cidade de Éfeso, é na questão dos sinais e maravilhas, a tal ponto que a Bíblia vai falar até mesmo acerca do seu lenço. Então, eles começam a acreditar que, tipo assim, o nome de Jesus é o maior de todos. Então, nós vamos usar o nome dele para tirar um lucro. Entre essa questão que o pastor disse aqui, dessa questão de querer usar o nome para benefício próprio. Só que o nome de Jesus foi glorificado nisso na vergonha que eles passaram. Quando a gente usa o nome de Jesus para expulsar um demônio para curar, é para o nome dele ser glorificado. Só que nessa situação, o efeito foi inverso. Na vergonha deles, o nome de Jesus foi glorificado. Agora, nesse caso do vídeo, o interessante é que eles têm o hábito, esse grupo tem o hábito de evocar, de chamar o demônio. Eles chamaram porque gostam de ficar entrevistando o demônio, chamam o demônio e aí fica conversando com ele. Eu realmente, eu tenho que voltar para o seminário, até peço o escraecimento, porque eu não vejo esse tipo de entrevista, a não ser num episódio único com Jesus, em que eram muitos, era uma legião e ele deu uma lição de morar, inclusive os que estavam à sua volta. Mas eles mesmos chamam e naturalmente o demônio fica revoltado. Não, você me chamou, eu vou ficar aqui, pô. Você pode falar o que quiser, pode se revoltar. Você me chamou, eu estou aqui, pô. Agora, e tem esse detalhe também, pastor Alias, quando você fala de chamar, né, até de repente o André nunca chamou nenhum para participar de um debate aqui, né? Porque essa questão do pastor foi muito feliz. Deixa eu pensar, mas eu não sei se ele, mas algum filho dele sim. Mas o pastor Alias falou, Jesus nunca chegou a chamar, né? Nos episódios que a gente vê que Jesus acaba entrando, né? Mas ele entra porque o demônio mesmo questiona a presença dele, o lugar e imediatamente ele repreende, ele coloca para sair, porque a questão de chamar e essa entrevista que o pastor Alias citou muito bem, é uma exposição até da pessoa. E tudo que o diabo quer é envergonhar a pessoa. Eu acho constrangedor se você ver uma pessoa endemoniada, ao invés de você com uma autoridade deixá-la livre o mais rápido possível, mas pelo contrário, você deixá-la de lado, porque acaba se tornando um show, um sensacionalismo, você deixa ela de lado e vai cuidando dos outros e de repente aquilo ali vira, é tudo que o diabo quer, é um ambiente de desordem, de show, e ele quer aparecer e não quer que Jesus apareça. Agora, dentro do que o pastor Elias e o pastor Max falaram muito sobre os sete filhos de Cervas, acabou entrando numa questão mais mística e de mercado também. Eles quiseram usar um nome que eles não tinham vínculo. A questão é, que vínculo você tem com o nome de Jesus? Que vínculo você tem com a pessoa do nome? Essa é a questão. Você conhece Jesus? Você nasceu de novo? Você tem experiência com ele do novo nascimento? Porque às vezes as pessoas querem usar o nome do Senhor Jesus, mas não conhecem. Sem estarem autorizados. Sem estarem autorizados a usar. E a Bíblia fala isso com clareza, né? Você precisa estar autorizado. Poderia pegar para o pastor... Legitimado. E, pastor, aqui, ela vai lá no banco. Eu vim aqui, eu quero tirar aqui um dinheiro em nome do pastor Eliezer. Não vai ter porque não depositar. Nossa, me dá. Me dá essa penha. Eu quero essa sua autoridade, senhor. O Cacha vai perguntar assim, mas ele autorizou? Isso aí. Quando ele começa a se dar conta de que não há uma autorização, ele vai questionar. Essa legalidade, essa brecha é exatamente o que o diabo quer. Quando você está desautorizado, quando Deus não te mandou falar nada e você usa o nome de Deus, o nome de Jesus em vão, aí pronto. E muitos não têm vínculos, né? Aí em vão. E duas coisas também que eu queria ressaltar. Primeiro que o nome de Jesus não é uma mágica. Um abracadabra, né? Maria de Cundão. Falou o nome de Jesus, tudo vai acontecer. Não é isso. O nome de Jesus significa Deus é a salvação. Então, quando ele anuncia, quando o anjo anuncia para Maria, para José, para os pastores no campo, Deus é a salvação. A salvação está vindo à terra. O Messias, o prometido, o cumprimento das promessas de Deus. Então, e a outra coisa que eu quero destacar é que Jesus sempre exercia essa autoridade com compaixão. Com paixão pela vida. Os sinais não são um espetáculo para as pessoas ficarem admiradas e para elogiarem as pessoas, mas ele exercia com compaixão e misericórdia pelos miseráveis e, no caso aí, pelos endemoniados também, né? André, no meu ponto de vista, esse pastor só deu uma declaração que ele foi totalmente incapaz de nem no nome de Jesus expulsar um demônio. Ele falou aquilo que na raiva ele botou para correr para não ficar com vergonha, né? Porque falar, a pessoa fala o que quer ali, né? Quem prova? Ele falou que não saiu. E quem prova que saiu? O demônio sai com raiva? Na raiva. Só se for com raiva dele. Tô com tanta raiva, eu acho que eu vou te dar a coça, eu vou embora. Não sei vergonha que eu tô indo embora. Deixa eu puxar rápido aqui, ir pro rápido intervalo. Mas no próximo bloco eu quero falar um pouco sobre, ainda, eu acho que essa é a nossa temática, mas existem, gente, não sei se biblicamente falando, mas até por questões de experiências próprias, eu acho que vocês também já tiveram algum tipo de experiência ou conhecem pessoas que não eram cristãs, que não eram salvas ou convertidas, mas em alguma situação da vida, num susto, num assalto, num algo que corria perigo de morte, meu irmão, pega um ateu, não existe. Joga o avião. O avião tá caindo, é Jesus, meu Deus, me salva. Não tem jeito. A gente recorre a esse nome atrás de ajuda, de socorro em qualquer tipo de momento, atrás de um conforto. Eu conheço pessoas que passaram por situações de perda de familiares ou próximos de acidentes. Aqui tem uma pessoa que falou, André, uma pessoa não cristã já usou o nome de Jesus para me confortar em um momento de acidente que eu estava acidentado com um carro que apontou, não chegou, não tinha chegado socorro, a pessoa chegou, não era, mas, ah, Jesus tá aqui, crê nele. Mas depois, enfim, até acompanhando, não era cristã evangélica, mas parecia ser o natural, sabe? Aquele momento. E agora, o que eu vou fazer? O natural é a gente falar o nome de Jesus. Tem resultado quando pessoas não cristãs, não salvas, talvez não autorizadas a usar o nome, mas entende que esse é o meu último recurso. Jesus, me ajuda. Tem algum tipo de efeito? Vocês entendem que tem. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados, volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre qual poder existe no nome de Jesus. No primeiro bloco, nós mostramos até um vídeo que provocou um pouco desse debate, onde um pastor, claro, fora toda a polêmica que existe no vídeo que nós colocamos, mas o disse que no momento tinha uma pessoa endemoniada e ele usou o nome de Jesus e mesmo usando o nome de Jesus, na verdade, até de uma maneira que é complicada. Só com o nome de Jesus, eu acho meio complicado a gente já colocando isso, né? Só com o nome de Jesus, o diabo não saiu. Na verdade, parece que existe outra coisa que possa... E depois falou que foi com raiva e tudo, mas a gente está abordando... Subestima o nome, né? A próxima coisa falou de uma maneira fantástica. André, vamos lá. Não é varinha de condão, não, que a gente vai pegar, olha, é isso aqui, então fala o nome de Jesus, que as portas vão se abrir, que a cura vai chegar, que o demônio vai sair. Isso está atrelado, primeiro, à soberania de Deus, que aí não tem como a gente debater e entender. E segundo, a vida da pessoa. O que adianta? O cara quer ter autoridade, mesmo usando o nome de Jesus, a vida está toda errada. E já vi situações de pessoas que estão erradas e o cara se acaba. Biblicamente, a gente já viu o endemoniado da coça em servos de Cristo. E em outras situações, até pessoas com vida errada que usam o nome de Jesus e têm algum efeito. A própria Bíblia fala, afinal, Senhor, Senhor, é o teu nome. Sim, nunca nos conheci. Ser demônio, esses maravilhas e não sei o quê, nunca nos conheci. Então, assim, a gente também... A Bíblia nos dá margem para entender que pessoas desautorizadas, às vezes, e aí eu não sei se de má vontade, de má fé ou não, tem sucesso no uso do nome de Jesus. Você entende? André, uma coisa... É que Deus entende também com que fé. Porque eu entendo, às vezes, um crente que está vendo alguém passando por uma situação, que nem a irmã falou, que num acidente, ela estava acidentada, antes de chegar a socorro, uma pessoa que não era cristã usou o nome de Jesus para trazer conforto e ela pegou aquela mensagem e recebeu e ela recebeu aquilo. E eu vejo aquilo de boa fé. Poxa, o que eu posso fazer? Só Jesus. Talvez houve mais sinceridade do que aquele outro que estava na igreja. Mas vocês entendem que, talvez, no texto bíblico, Senhor, Senhor, em teu nome... Assim, Deus entende que Ele usou de má fé, usou para glória própria, para enriquecimento próprio, para questões próprias ou não? Não. Deus fala assim, se for de má fé, eu não autorizo e não vai ter resultado. Existe uma questão, André, que é assim, que eu creio, que Deus usa pessoas por prazer e Deus usa outras por necessidade. Ok, ok. Deus usou a mula. Ok. Por isso ela foi salva. Deus usou o peixe grande, né? Por isso Ele foi salvo. É uma necessidade não de impotência de Deus. Não. É uma necessidade de não... Tipo, porque o profeta... De decoração do homem. Isso. O profeta é que tinha que profetizar. O profeta não queria ver. O profeta estava de olho no ouro que o balão estava oferecendo para ele. Então, o que o balaco estava oferecendo para ele. Então, o que ele faz? Ele está cego. Deus quer poupar a vida dele. O anjo parece para a mula e a mula está se esquivando e ele está arrebentando a mula. A mula foi abrir a boca e falou, rapaz, não está vendo que tem um anjo que vai matar eu e tu. Aí, tipo assim, não é necessidade. Então, tipo assim, existem situações que a gente já ouviu de testemunhos, de pessoas que estavam andando pela rua e o cara que era bêbado do nada enxergou e entregou uma mensagem de Deus mesmo para o que aconteceu e foi embora andando. Agora, o outro ponto da questão de alguém que não serve a Deus, mas que naquele momento ali gritou, é mais por uma questão de reconhecimento que o nome do Senhor é poderoso do que para um benefício próprio. O problema do filho de Céu foi que ele queria um benefício próprio. Todas as vezes que a gente usa... Usou de má fé. Isso, de má fé. Entendi a tudo. Entendeu? Usou de má fé. Por exemplo, o avião está caindo. Eu vou usar o nome de Deus de má fé? Não, vou usar o nome de Deus porque é o único que pode me socorrer naquela hora. Não tem para onde correr. Ou ele me salva ou ele não me salva. Ou ele fala alguma coisa e não tem nada a ser feito. Agora, usar o nome dele para a glória própria pode ter certeza que não vai dar nada certo. A questão é que as vezes a pessoa que não convive dentro da igreja com o nome de Jesus, ela pode as vezes estar sendo mais sincera do que aquele... Isso. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Entendeu? Então, o que acontece? Naquele momento, aí tem a ver também com o ponto que você tocou, a soberania de Deus. Deus conhece o coração, Deus conhece a verdade da pessoa naquele momento. Igual um jargão que se usa muito, né? Do Salmo 23. Muita gente decora aí o Salmo 23 de ponta a ponta, falando a ponta da língua, mas conhece o Salmo do pastor. Mas será que conhece o pastor do Salmo? Igual as pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Conhece o Deus da Bíblia, o Deus da Revelação. Então, essa é a questão que são teóricos. São pessoas que você não vê graça, não vê um som na vida deles. E me parece ficar evidente que de fato não conhece, porque imaginam que Deus ganhou do diabo no último minuto da prorrogação do segundo tempo. Exatamente, exatamente. Opa! Naquela de braço, Deus está caindo de braço. Deus perdeu, mas é como se Deus fosse de força. E, na verdade, essa guerra, vamos dizer assim, entre o bem e o mal, não se trava entre Deus e o diabo. Porque, certa vez, alguém escreveu que se essa batalha ocorresse, seria a mesma coisa que uma formiguinha no nosso ombro e a gente dá um peteleco nela. Seria isso, a guerra entre Deus e o diabo, né? A guerra acontece com a gente, né? E quando uma pessoa, mesmo que não tenha a prática cristã como nós temos, quando ela clama a Deus, novamente se revela o Deus de graça e misericórdia, porque Deus é graça e misericórdia. Então, independente da cor da pele, da posição social, do credo que a pessoa tenha, naquele momento, se ela clamar ao Senhor, ela vai se encontrar com esse Deus de graça. Porque no momento do desespero, o que clama é a alma. É o clamor do interior. Não é o intelecto, meus pensamentos maquiavélicos. É algo que já vem de lá de dentro mesmo. E toda a alma, todo ser humano, todo ser humano, claro, tem alma, todos sabem que tem um ser superior, que tem que ser adorado, reverenciado. Aí entra na questão da busca pelos outros deuses. Mas no final de tudo, quando grita Deus... E o grande desafio, André, é que a pessoa não se permita envaidecer quando usa o nome de Jesus, que muitos se envaidecem, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, né? E era uma coisa para benefício próprio, um egocentrismo. Agora, muitas pessoas, eles se envaidecem com isso. Os discípulos, aconteceu isso com os discípulos de Jesus. Eles voltaram até Jesus maravilhados. Depois que Jesus os comissionou, eles falaram, Senhor, em teu nome os demônios se sujeitavam a nós. Jesus puxou o tapete deles e trouxeram eles para a realidade. Olha, vocês deveriam estar mais preocupados se o vosso nome está rolado nos céus. Mais importante do que vocês acharem que são poderosos, porque o poder não vem de vocês. O poder vem do Deus que vocês têm vínculo com ele. Agora, vocês deveriam estar preocupados se o nome de vocês está rolado nos céus. A diferença desse texto que o pastor Jair falou do vídeo, né? Senhor, em teu nome os demônios se sujeitavam a nós. A nós, muito semelhante. Se eu usei o teu nome, não foi? E eu fui na raiva mesmo. Exato. Aí Jesus falou. Tem um cara que fala isso, né? Já viu isso? De um cara que está com uma bíblia na mão? Ó, se essa mão aqui não funcionava, estava a bíblia, essa aqui funciona. Essa aqui dá para falar. Mas esse vídeo, ele viralizou, né? Viralizou. Agora, tem outros vídeos em que alguns pseudo-colegas, eles acham que é só a oração que ele faz. Ele faz até em nome de Jesus, mas é a oração que vem aqui amanhã, nove horas, que tem a oração da fé. Tem a oração, é só a oração que ele faz. Se outra pessoa fizer, não tem. Tal como... O poder já é no nome dele, não é no nome de Jesus. Exatamente. Então, a pessoa vai compartilhando o poder. Deus confere a homens algum tipo de respeito, autoridade. No sentido assim, Paulo tinha tanta moral... Pode expulsar o meu nome. Um cara pode ter autoridade e falar assim, pode expulsar o demônio no meu nome. Eu não, André. Não, respeito e autoridade tem, porque Paulo falou assim, ó, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No texto tem um e o da fé. É, ele não falou assim, ó, sede, imitador de Deus como eu sou. Olha pra mim. Olha pra mim. Ou seja, o cara tinha moral, tinha respeito. Mas em nenhum momento ele falava em nome de Paulo. Ele falava sempre em nome de Jesus. E ele tinha, inclusive, quando quiseram prestar reverência e adoração a ele, ele falou, olha, levanta aí, nós somos homens como vocês. E ele tinha tanta moral que nessa questão da passagem dos filhos de servo, os demônios falam, olha, sei quem é Cristo, Jesus. E reconheço Paulo. Se quem é Paulo. Quer dizer, estava querendo dizer, se fosse Paulo aqui falando em nome de Jesus... Deixa eu pegar um ponto do pastor Max aqui, desculpa. Bem colocado. Existe, então, algum tipo de... Quando nós falamos que vínculo você tem no nome, pegando esse texto do pastor, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, conheço, né? E pegando aquele caso que eu falei que Jesus baixa a bola deles e fala, vocês deveriam estar preocupados se o vosso nome está rolado nos céus. Ou seja, que tipo de vínculo você tem com esse nome? Aí nós vamos pro demônio de Gadara, pro homem demoniado. Que Jesus atravessa o mar da Galiléia. Quando ele chega do outro lado, antes de Jesus se pronunciar, ele fala, por que que vieste aqui? O demônio se prostra e vai... Ou seja, o demônio conhece a gente. O demônio sabe se a gente tem uma vida verdadeira, se a gente vive o que prega e prega o que vive. Se a gente... Como que é a nossa vida nos bastidores? Ele conhece. Sai da amedas. Sai da amedas. Sai da amedas. E muito obreiro. Vai lá expulsar o demônio, não. Aí o obreiro entra e ele... Exatamente. Pai da mentira. Aí pegando a carona que a pastora Glaucia falou, aí o sujeito precisa entender que o nome de Jesus não é homolezo. O nome de Jesus tem poder, sim, naquele que dá valor ao poder que ele tem. Pratica a palavra. Naquele que pratica, que tem um exercício e vive com Jesus. Porque aí, sim, esse nome vai ter eficácia, vai ter poder. É mais ou menos como uma pessoa... Por exemplo, nós temos autoridades aqui que a pessoa, se ela tem uma legitimidade pelo Estado, pelo governo, ela põe lá sua farda, ela pode vir um carro com cinco homens. Ele vai chegar, vai mandar encostar e a pessoa tem que encostar, porque ele é uma autoridade. Entende? Então, a questão é, será que a pessoa não está vivendo uma falsa autoridade, uma pseudo-autoridade? Será que conhece Jesus? Aquele que legitima sabe se ele tem ou não. Mas olha o interessante, porque essa passagem faz parte dos evangelhos sinóticos. E, noutra ocasião, se não me falem a memória, em Marcos, ele fala assim, que tenho eu contigo. Ou seja, ele identificou... Está vindo aqui me perturbar? Está vindo me perturbar? O próprio demônio. Não há necessidade de você... Quando você chega em nome de Jesus, de fato, o mal tem que sair. Não precisa fazer marketing pessoal, não precisa... Nenhum alarido. Como o pastor falou, falar assim, amanhã, aqui, nove horas, não sei o quê. Onde você chegar, você pisou, você é uma autoridade em nome do Senhor ali. Então, a autoridade do Senhor... A questão é, o nome de Jesus tem poder se você for uma autoridade no nome dele. Porque, João... Agora, se você é um falso ministro, né? O ministro de um presidente da República tem a uso de... Não, mas sabe por que eu levanto essa questão, às vezes, de Deus delegar ou confere a algumas pessoas algum tipo de autoridade até um pouco maior? Vamos lá. Eu vejo muitas passagens bíblicas... Deixa eu sair um pouco de expulsar demônio. Vamos um pouco para a cura, que a gente também vê Jesus curando muitas pessoas e seus discípulos também em nome de Jesus. Eu vejo situações em que está curado, levanta, em nome de Jesus, levanta e anda. Mas eu vejo também Pedro entrando e não falando nada e a sombra dele curando, levantando pessoas. Ou seja, o cara não precisou fazer, talvez, entre naquilo, o recurso de em nome de proferir. Porque eu acho que existem situações, às vezes, que... Por isso que é interessante aquilo, André. A gente tem que entender o que é em nome de Jesus. Não é necessariamente falar com a boca em nome de Jesus. É em nome de Jesus estar em nome de Jesus. A vida em nome de Jesus, né? Então o mundo não teria autoridade no nome de Jesus, né? No próprio contexto dos filhos de servas, tem ali os lenços, os aventais de Paulo, levavam, colocavam sobre os enfermos. Agora, eu não vou fazer isso de dogma. O perigo é que... O interessante é o nome que ele citou agora. Pedro, o mesmo que negara Jesus, o mesmo que depois de ter negado, quando Jesus aparece aos discípulos, o texto... O expulso demônio, né? Que se jogam no mar e Pedro fica todo escondidinho ali com medo. Porque, poxa, esse cara foi o que falou que eu ia negar. Eu disse que amava Jesus e eu neguei. Então, vê que Deus também tem aquela palavra tua inicial, a necessidade, porque não há disposição, às vezes, mental de muitos de se colocarem, de fato, na brecha e em condições de fazer tal obra. É. Hoje, a igreja está adormecida em relação a isso. O diabo... Eu nasci no lar cristão. Então, o diabo... Tu tinha no culto, assim, de repente, a mulher começava a gritar, o outro começava a arrancar cabelo e caía lá, debatendo no chão. E os mais escascudões... Deixa aí, quer atrapalhar o culto. Depois a gente olha. Outros pegavam, vão para cá, orar. E aí, você quer tirar... Na verdade, o diabo queria o quê? Tirar a glória, a atenção do culto. Tirar o culto que era pra Deus. Hoje, você nem vê isso. Hoje, está faltando tanto compromisso a nós, líderes, que os líderes estão se dispostos, estão sendo ousados, aí eu respondo a tua pergunta, estão sendo ousados de caçar. Não, sai, demônio, manifesta. Cadê você? Qual o teu nome? E começa a fazer a anamnésia com o cara. De onde tu vem? Tu passou aonde? Não, vim da capa dócea. O cara começa... O cara começa a falar, velho. Vem de longe. E isso nos expõe também, como disse o pastor Javes, nos expõe ao ponto do evangelho ser envergonhado. Deixa um rápido break, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco, eu queria tentar a gente abordar duas coisas, pra gente já ir pensando. Sendo uma delas é... Há poder. E nós já falamos que há poder no nome de Jesus. Claro que isso está incluído em várias situações da vida da pessoa. Não necessariamente deve ser falado pra se ter algum tipo de efeito. Que tipo de reverência, então, deveríamos ter diante de um nome que a gente entende que há poder? Sabe aquela coisa de não usar o nome do Senhor teu Deus em vão? A gente bota em adesivo... E eu não vejo nada como a gente bota em adesivo de carro. Tem gente que chegou a botar rosto, ou até o nome em sunga. Como é que vocês entendem que deve... A escrita mesmo, a questão física do nome, a gente deve entender. Porque aqui tem uma mãe que falou assim, olha, até crente, gostava tanto de colocar o nome do meu filho, só que depois eu me arrependi que eu ia brigar com ele. Achei, olha se Jesus está danado hoje. Eu sentia mal. Eu não sei o que fazer. Jesus está de xingar. E eu não sabia separar o nome que... Mas a gente tem que ter cuidado mesmo. Por exemplo, na tradição judaica, não necessariamente Jesus, mas Deus, eles não se referem a... Eles não falam Deus, eles falam o Eterno. De tanta reverência que eles têm a questão do nome mesmo. A falar, escrever, eles não escrevem nem falam o nome. Pensam, mas proferem de uma maneira diferente. O Eterno. O soberano. É muita religiosidade disso? Ou de fato, André, isso leva eles a uma reverência necessária? Que às vezes a gente vai para o outro extremo. Isso, necessário. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. De volta no Antenados, na geral, estamos falando sobre qual o poder que existe no nome de Jesus. No primeiro e segundo bloco abordamos coisas interessantíssimas. Nesse terceiro, eu queria falar um pouco sobre como vocês entendem que devemos manter a reverência a esse nome. Deixa eu até repetir um pouco o que eu falei no último bloco. Hoje, o nome de Jesus está em tudo que é lugar. Está em adesivos de carro. Foi o Deus que me deu. Aí o cara vende-se embaixo ainda. Vende o que Deus deu para ele ainda. Tatuagem, piercing. Eu falei aqui, refrigerante, Guaraná, Jesus. O Guaraná, pelo amor de Deus. O Guaraná é para ninguém aceitar Jesus, cara. Porque é muito ruim. Eu só acho que o pai tinha que ter mais um bom senso. Mas os nossos amigos do Nordeste, Maranhão, estão assistindo, amam. Então, que sou eu também. Amém. Às vezes o carro está caindo aos pedaços. O carro está caindo aos pedaços. Deus me deu. Aí a gente pensa, se Deus não podia ter dado algo melhor, não. Não dá, não. E aí ele ainda bota uma placa de venda. Se o cara está vendendo que Deus deu para ele. E aí, piercing, tatuagem. Voltando a falar, na cultura judaica, todos conhecem, talvez tem um amigo de Deus. Eles não se referem. Eles falam em Yeshua, mas quando se trata a Deus, eles não chamam o nome de Deus e nem escrevem. Eles botam um adjetivo, o eterno. Tamanha a reverência que tem, de alguma maneira, eu acho, uma implicação ou uma didática espiritual. Eu imagino, também não vamos ser aquilo. Não, André, não podemos falar o nome. Eu acho, não. Também, gente, vamos ser os romanos. Mas, para a cultura deles, tem uma aplicação didática de reverência espiritual fantástica. Como é que vocês acham que hoje a gente se refere a Deus ou o nome de Jesus usa o nome de Jesus? Então, André, eu acho que um dos principais problemas que nós temos é a questão de autoridade. Entender autoridade. A gente vive uma sociedade em que as pessoas não têm essa concepção de respeito, de reverência, de reconhecer o valor de quem tem uma atribuição diferente da minha. A gente acha que tudo é igual e daqui para baixo, né? E a gente acaba retratando isso também na nossa fé, na nossa experiência religiosa, na nossa experiência com Deus. Então, a gente começa a colocar Deus e Jesus como se fosse tão, meu amigo, que ele perde a referência de Deus, de divino, de senhor, de rei dos reis, né? Do glorificado, daquele que nos dá a vida eterna. E eu entendo, inclusive, que o corpo pastoral precisa, sim, se ater nessa questão para ensinar mais ao corpo das ovelhas, né? Sobre essa reverência. Não é religiosidade, mas é reconhecer a grandeza de Deus. Ele é Deus. Ele pode ser meu amigo, mas eu vou ser sempre servo de Deus, né? E isso me parece, até um movimento, né, de, eu não vou falar de combate e tudo, mas isso acontece em todas as situações de uma sociedade. Então, eu lembro em épocas que, principalmente no meio de jovens, a gente queria combater um pouco essa questão do distanciamento de Deus, né? Na hora de orar, senhor, magnífico, inefável, inaudito, de coisas que a gente não sabia. A gente, não, gente, vamos orar, e aí, brother? E aí, beleza, tranquilo, como vai e tal? Que, às vezes, também, a gente quer, aí já aproxima demais, mas, às vezes, é até bom, talvez, num relacionamento pessoal, não sei. Como é que vocês entendem isso? Deus não está distante, não está nem, está aqui, mas é brother, é inaudito. Meu pai ou minha mãe, por mais amigos que eles sejam, serão meu pai e minha mãe. Opa! Eu não posso olhar eles como meus amigos. Então, o meu tratamento com eles tem que ser diferente. A Bíblia vai falar em Judas que o arcanjo, lutando pelo corpo, ele não ousou ficar jogando algo em rosto de Lúcifer, do Satanás, como queira. Ele simplesmente disse, o senhor o repreenda. Porque ele sabia que ele poderia estar ali com o Satanás, porém, já foi uma autoridade. Então, ele sabia reconhecer que, acima dele, só o nome do Senhor. Então, existe essa questão de reverenciar o nome de Deus e reverenciar também até mesmo o Satanás. Porque nós só somos vitoriosos, não é por causa do nosso nome, é por causa do nome de Jesus. Nós só somos vitoriosos em cima dele, não é por minha capacidade, é por causa do nome do Senhor. E aí você vê, às vezes, as pessoas também... Por isso que é perigoso, expulsa no meu nome, calma aí. É, expulsa no meu nome, então está aqui debaixo do meu pé, está debaixo do meu pé. Não, não quero ele debaixo do meu pé, eu não tenho como pisar na cabeça dele nada. Quem pisa na cabeça dele é Jesus. É, ele está ignorando um princípio, que é o princípio da autoridade. É isso aí. Nós estamos debaixo sempre de autoridade. Esse princípio não pode ser quebrado. É isso aí. Por mais que alguém tenha alguma autoridade, ele sempre estará debaixo de uma outra. E no nosso caso, como sacerdote, como alguém que você perguntou num bloco, mas nós temos autoridade, temos, porque nós somos embaixadores, nós já temos essa delegação. E tem a questão de João 15, que eu só tenho essa autoridade se eu estiver ligado nele. Isso. Na videira. Se a palavra dele estiver em mim e eu estiver nele, fechou. Agora, o Satanás vai me respeitar não por ser eu, Max. Ele vai me respeitar por saber quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo, ele vai me respeitar. Conforme ele disse, voltando de novo para a passagem do Filho de Servas. Sei quem é Jesus e reconheço a Paulo. Por quê? Primeiro ele fala em Jesus, para depois eu falar de Paulo. Ele não fala primeiro Paulo, depois Jesus. Primeiro ele vai lá, depois vem cá. Sei quem é e sei debaixo de qual tutela, de qual autoridade que ele está. Porque ele vive aquilo que ele prega e o que ele prega ele coloca em prática. Ele pergunta, e você quem é? E você quem é? Eu não te conheço como autoridade alguma. Nenhuma. Já que ele estava dentro do contexto. Quem é? Sou Jesus. Eu acho que foi isso que aconteceu no vídeo. Ele falou, quem é você? Eu não te conheço. Eu estou indo embora. Não quero começar a me deixar. Até vou embora. Mas sabe uma coisa, até para dar essa continuidade? Embora é interessante a gente falar assim, existe nome no poder de Jesus, em quem nós somos de Jesus, na autoridade que talvez é delegada a nós através de Jesus. Mas o próprio falou, olha, tem situações na vida que só com jejum, por exemplo, vamos voltar de novo para o Seu Demônio e foi aquele caso, existem casos ou caixas que só é com jejum e oração. Então, talvez eu entendo, e era uma prática, era uma prática talvez bíblica você ver eles expulsando tudo em nome de Jesus. Então, imagina às vezes Jesus ter passado por alguma experiência contada ou não contada na Bíblia, de ver eles, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus, e o cara ficou dez horas em nome de Jesus, e Jesus está vendo, rapazes estão gritando meu nome, gritando meu nome, vem aqui. Calma, tem coisas que não é a varinha de, não é um nome, é jejum e oração, que para mim é um relacionamento que você tem com o nome. Exatamente, nem tanto a questão, então eu vou jejuar e orar, não só isso, é questão de minha vida, vida, não fora só do ato do jejum e oração, é o ato de a tua vida está debaixo de jejum, é vida. Porque, André, tudo começa para mim com relacionamento, vínculo, o pastor falou aqui de pai e mãe, e foi muito bem colocado, porque pai e mãe são amigos, amigos que você beija, você abraça, você confidencia, você tem liberdade. Agora, eu tenho dificuldade de entender esses certos filhos que chegam aí, às vezes eu estou em um ambiente e falo aí, e aí, cara? Quer dizer, ele fala para o pai, quer dizer isso? Eu nunca consegui falar para o meu pai dessa forma. Primeiro que se falasse, já ia virar de outro lado. Você conseguiu uma vez, dá uma enxada. Meu pai me falhava e eu já sabia que eu tinha que, eu já procurava o que eu estou errando. Pelo olhar deles, eu já sabia o que eu estava errando. Então, assim, aí eu vejo uma liberdade, uma... Aí eu falo assim, libertinagem já. É um amigo diferente. É um amigo diferente. Às vezes o pai se dá também essa liberdade, a gente também tem que entender isso. Outras formas de família. E aí, alguma pessoa fala, mas Deus me deu essa liberdade. É duro julgar, né? Eu não sei. Quando o sujeito fala em Deus, complica, né? Porque ele falou em Deus, a gente cala. Eu vou falar o quê? Ele está dizendo que é Deus, né? Eu não posso, agora é Deus que julga. Mas se você se reporta ao povo escolhido, claro que eu acho que, não vou começar naquilo dos eleitos e tudo, mas se você entende, e a gente vê um pouco de Deus escolheu os judeus para enviar o seu filho. Então, a gente chama de sim a nação, não povo, mas talvez uma nação escolhida. De vez em quando, didaticamente é bom a gente se reportar a como, historicamente ou hoje, lhe dão qual o relacionamento deles mediante esse Deus e esse... Não Jesus, porque é, mas é esse Deus, para a gente tentar aprender um pouco. Irreferentes, né? Porque a Bíblia fala que nós somos enxertados, né? Mas, exato, sou enxertado, né? Não podemos ser adeptos da teologia da substituição. Como é que é que os filhos biológicos, se é que a gente pode fazer essa acepção, que eu também não acho correta, mas, enfim, só para a questão de ter um bom exemplo. Como é que eles tratam? Eu que sou adotado, como é que eu vou lidar com isso? Eu tenho que entender como é que se dá também, não vou querer quebrar. É porque o judeu, não sei o quê, eu vou dar desse jeito. A gente tem que entender um pouco. Eu acho que é exigir demais da nossa geração. Sabe por quê? Porque hoje a nossa geração está querendo dar ordem em Deus. Eu te determino, Senhor. Eu quero. Aí pronto. E aquela coisa dela. Você já quebrou o princípio da tua idade. Eu te imploro, te suprimo, eu te determino, rogamos, Senhor, te imploramos, te imploramos. Mas muitas vezes agem assim com os pais também, né? E, pastor Eliezer, tem a ver com o que a pastora falou. Uma educação hoje, na nossa comunicação... A educação de casa é muito espiritual, né? Exatamente, que não tem reverência a mais autoridade. Mais as autoridades. Quando eu vejo esses movimentos, aí, desculpe aqui, quer dizer, eu acho que todo mundo tem o direito de reivindicar, mas eu já sou muito radical nesse ponto. Se o sujeito vai fazer uma reivindicação e já põe uma máscara, ele já mostra o que ele tem a esconder. Então, para mim, quem põe máscara para reivindicar, não se expõe, ele já deveria ser preso. Então, assim, aí o sujeito faz, dá bico, faz, e a polícia não pode fazer nada. É direito reivindicar, mas agora está lá. Os alunos invadem uma escola e ficam lá. Ninguém pode tocar, ninguém pode tirar. E se você tira, você é o risco que é ocupado. Aí, quer dizer, a imprensa vai toda conta, o pessoal vai contra... Quer dizer, onde está agora o conceito de autoridade, que para se reivindicar agora, você não respeita mais o limite do outro. Espera aí, o prédio tem que ser desocupado. Volta para o break, mas até a questão política ou social, a gente nunca viveu tanto isso. Talvez a desumanização, a coisificação do homem e a humanização da coisa. Quer ver um grande exemplo? Deixa eu sair do Brasil, porque às vezes... Vai para os Estados Unidos, lembra? O garoto caiu dentro de uma jaula de um gorila. E mataram o gorila. Botaram a polícia e os pais... Indiciados. Sociedade de Proteção Animal, falando que a polícia agiu... Os chefias lá do coisa agiram errado. E o pai foi falta de inadimplência, no sentido de... Falta de cuidar, de proteção. E tudo mais, desplicência de cuidar. Aí eu falo, gente, para você entender, porque era um gorila. Se fosse um assaltante que tivesse feito a criança refém, fosse alguém e matasse a pessoa, todo mundo... Parabéns, matou. Então, quando mata um homem, todo mundo diz, isso aí tem que matar esse cara que não vale nada. Mas porque era um animal, não, agiu errado. Porque aquele gorila ia arrancar a cabeça daquela criança. Sim. Para quem vive... Os especialistas falaram... Em tempos desses, como é que a gente, de fato, fala de autoridade? Vamos para o break? E daqui a pouco a gente vai para o último bloco. E vou fazer... Vou de novo refazer a mesma pergunta desse bloco, apimentando. Jesus falou que existem castas de demônios que sofrem de oração. Parece que Jesus estava falando. Talvez parafraseando o que o pastor falou, por Jesus, não sei o que falarei, mas... Só o nome de Jesus não adianta. É isso que ele quis dizer? Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Último bloco do Antenados na Geral. Estamos debatendo sobre qual é o poder que existe no nome de Jesus. No primeiro bloco, nós colocamos um vídeo até muito polêmico, e talvez muito mal colocado, sobre um pastor que falou que tentou expulsar um demônio, e o demônio não saiu. Ele falou, então, só o nome de Jesus não foi o bastante. Jesus, em certo momento, falou para os seus tipos, olha, existem castas de demônios que sofrem o jejum em oração. Meio que se denotando, não que ele tenha dito que só o meu nome não adianta, mas é essa situação que estamos nos deparando com esse ensinamento de Jesus? André, vamos lá. Tem dois pontos. Com cuidado, né? Não coloque palavras na minha boca. O Evangelho de Marcos, nessa passagem, ele é muito complicado, porque os teólogos agora devem estar agora na expectativa de ver o que eu vou falar. Segundo o que os estudiosos falam, nos manuscritos mais fidedignos, fiéis, os originais, esse versículo não existe. Ponto. Mas vamos falar como existe. Só que o que Jesus está querendo dizer era que eles não tinham fé. Na verdade, porque assim, a questão do jejum e oração não é por causa do nome de Jesus, é para quem está ali expulsando. Por quê? Se a pessoa jejua e ela ora, aí entra naquilo que o pastor aqui falou. Ele tem um vínculo de relacionamento. Quer dizer, quando eu falo da questão do jejum e oração, dá tipo assim, ah, eu vou jejuar e orar hoje, porque daqui a pouco eu vou expulsar um demônio. Ele vai passar fome só. Ele vai passar fome. É isso aí. Fazer uma dieta. Ah, eu vou expulsar um demônio agora, daqui a amanhã? Então, deixa eu fazer um jejum hoje, que amanhã eu vou expulsar. Ou seja, ele só vai jejuar no dia que ele vai. Uma preparação específica. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é que você tem que viver uma vida diária, de vínculo com Cristo, para que quando isso acontecer, porque os discípulos sempre estavam com Jesus. Então, quem curava? Jesus. Eu vou estar me preparando, por quê? Para que eu vou orar e jejuar? Jesus está aqui andando comigo? Ah, eu não vou jejuar e orar. Ah, não tem problema nenhum. Quando Jesus estava fora aqui... Jesus não usava o nome dele, né? Falava, só sai, né? Não precisa, né? Sai. E quando eles estavam sem Jesus perto, que aí levaram o rapaz, aí orou, 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 não deu nada, falaram, ó, Jesus, levei lá para os teus discípulos lá, e não deu certo, não. Aí os discípulos, o que a gente fez de errado? Falamos em nosso nome. Mas tem uma coisa interessante nessa passagem. Eu não tenho que me preparar, André, quando eu vou expulsar um demônio. Eu já tenho que estar preparado por causa do meu vínculo com o Senhor. Uma experiência que Jesus estava dizendo, que o pastor colocou, Jesus já começava o seu dia, e a sua prioridade era o relacionamento com o pai. Ele já me olhava, ele orava, tem um momento que tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças, aí Jesus, naquele dia, foi descansar, e os discípulos de manhã acordaram, cadê ele? Cadê ele? Ele estava lá, jejuando e orando. A prioridade dele não eram as pessoas, e nem a necessidade das pessoas. A prioridade dele era o relacionamento com o pai. E Deus é um Deus relacional, que deseja isso de nós. E aí, ou seja, o que se deparava com ele, contra ele, em relação ao inferno, ou às hostas malignas, ele ia interpelar. O que entrasse no caminho dele, ele estava pronto, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia fala em todos os momentos, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus descia do monte, cheio do Espírito Santo, Jesus foi ao deserto, cheio do Espírito Santo. Por quê? Ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha vínculo com Deus. E é por isso que eu lembro, desculpa. Eu queria só um detalhe desse texto bíblico, é que quando os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, o pai vem para Jesus, não, Jesus, teus discípulos não conseguiram. E aí, ele fala uma frase muito infeliz, esse pai diz assim, se tu puderes fazer alguma coisa, Jesus fala, rebate e diz para ele, se tu puderes crer, tudo é possível que crer. Então, Jesus também repassa para aquele pai ali a responsabilidade de crer. Porque muitas vezes também o povo vai para a igreja e acha que o pregador, o pastor, a pastora, é que tem responsabilidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Evangelho fast food, né? Eu vou lá só para... É a oração dele que é forte, é o mesmo de ouro. E aí volta naquilo que você tinha perguntado. A educação, então, é muito espiritual? Sim, muito espiritual. Educação espiritual. A tal ponto que Josué, sabendo que ele já ia morrer, ele bate no peito e ele fala, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, mas ele sabia que ele ia morrer. Como é que ele tinha tanta convicção? O legado, né? O legado. Por quê? Quando foi período de rebelião, ele ficou do lado de Moisés. Quando o povo falou que não tinha como invadir a terra, ele falou que tinha como invadir a terra porque a terra era deles de acordo com o que a palavra tinha sido liberada sobre a vida deles. Então, tipo assim, viveu a vida ensinando para os filhos e para o povo. Olha, eu não sei quanto a vocês. Eu tenho aqui minha convicção, ensinei para vocês, mostrei para vocês como líder, mostrei para a minha casa. Agora, a minha casa eu sei. Eles vão servir ao Senhor, eu vou morrer. Lá eu sou sacerdote. É isso aí. Você dizer, meu filho não vai aprender o que eu falo. Meu filho vai aprender o que eu faço. Exato. A primeira Bíblia, posso falar, faz isso. Uma pessoa quando vai, enfim, fazer qualquer coisa em nome de Jesus, nesse caso expulsar um demônio, e chega a falar que o nome não funcionou, então vou ter que tratar com minhas próprias mãos, é uma pessoa... Eu já vivo a situação dessa em culto. Que não tem o equilíbrio. Que não entende, então... O André. Onde está o cerne da questão? Calma aí. Ou não quer entender, né? Ele não saiu, não... Foi porque o nome de Jesus foi fraco. Foi porque existem coisas que você tem que fazer que não tem nada a ver com Jesus. Exato. O jejum e a oração, que na tua vida tem que se consertar. Está faltando. É como é que eu quero... Vamos nos focar ao fato do despreparo, não daqueles despreparados que tiveram sucesso. Porque eu acho até que são poucos. Não é regra. O jejum não é regra, exatamente. Agora, o camarada está envolvido com pornografia, é um adúltero e quer expulsar demônio. Pronto. Vamos dar exemplo aqui. Vai ser envergonhado. É, rapaz. Você que bate na tua mulher, você que tem outra mulher fora de casa e tal, vai passar vergonha. Vai. Então, vai sim da condição daquele que faz, daquele que usa o nome. O nome de Jesus é inegável, está pacificado entre nós debatedores. E para os ouvintes também. Mas como você usa o nome de Jesus? Qual é o vínculo que você tem com o Jesus que você usa? E aí, André, não adianta eu tatuar Jesus no meu corpo, não adianta eu tatuar Jesus no meu peito, no meu braço, botar no boné, no cordão. Se não tiver tatuado no coração. Se não tiver tatuado no coração. Aí é que está a maior questão. Que é a questão da gente ter reverência, não apenas com palavras, mas mais ainda com o nosso coração. É da gente entender que a gente vai chegar até Ele, mas não vai chegar até Ele como se fosse o bacana, o meu amigo, o camarada. Vou chegar até Ele reconhecendo no meu interior que eu não sou digno. Eu não sou digno, Senhor. Por isso que Jesus vai exaltar, entre aspas assim, a mulher cananeia. Porque Ele dá na mulher da cananeia e fala assim, não, não vou tirar do pão dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Ela falou assim, mas até os cachorrinhos da migalha, da mesa que cai e come. Ele falou assim, virou para o povo e falou assim, nunca vi tamanha fé. Em todo Israel, nunca vi aquilo. Tamanha fé igual a ela. Por quê? Porque ela reconheceu. Ela falou, estou chegando aqui até o Senhor reconhecendo que eu não mereço. Não sou merecedor, tu não é meu camarada, tu é o meu Senhor. Eu reconheço a tua soberania. Agora eu quero que o Senhor me ajude. Só isso. E aí foi concedido a ela o milagre. É essa aí que é a cerne dessa questão do povo ter que entender que por mais que Jesus fale comigo como meu amigo, Ele continua sendo o Senhor e o nome dEle continua tendo o mesmo poder, como sempre vai ter e toda a eternidade teve e de eternidade, eternidade terá. Amém. E para expulsar demônio, inclusive, podemos ter a fé como aquele centurião também, que tinha homens a seu comando e se valeu da sua fé. Porque eu posso orar aqui, o endemoniado está lá no centro do Rio e pelo telefone, como já aconteceu, e a pessoa se liberta. E eu não preciso nem ficar com raiva. Obrigado, tá, Mochão? Eu queria participar de vocês aqui no Antenados na Geral. Aprendi muito com tudo isso. Obrigado. Espero que também você tenha sido edificado, tenha aprendido muito. Um abraço. Obrigado pela sua audiência. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Pode balançar o corpo assim, ó. Ele tem trabalhado Com Cristo você vai vencer